Dodo Elisa Dodo Elisa Dodo Elisa Quanti anni hai Elisa? Undici e mezzo Da dove vieni? Da Torpe Cosa ci canti? Almost Home di Mariah Carey Bocca al lupo del no Glada Bis GagSpees GagSpees U Trenky GagSpee E Pa GagSpee R E aí Está lá, eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu sou fã Eu vou E eu sou Is the best you wanna dance It comes to me everywhere And I don't want my look to fly Everywhere in the world A man and a star So do you believe in everything Do you wanna let it go When you're hurt and that And you're unmoved Oh, 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 oh